O remorso pelo seu papel na ressurreição de Shinnok corroía a alma de Scorpion. Seu desejo por vingança levou o plano terreno à beira da destruição. Scorpion se ofereceu para cometer Harakiri e redimir-se de sua ofensa. Mas Raiden sugeriu uma alternativa mais produtiva. Em vez da morte, Raiden condenou Scorpion à vida. Ele infundiu em Scorpion uma pequena parte do poder do Jinsei, vinculando a essência do plano terreno. Scorpion e seu clã Shirai Ryu protegeriam o Jinsei e o plano terreno para sempre.